Oi gente, eu sou a Lu Marinho e eu quero começar dizendo que eu tô muito feliz de você ter aberto o livro e começado a entrar nessa viagem. Então gente, vamos começar a falar sobre design. Design no sentido mais amplo, vamos refletir. A vida, ela tem design em tudo. Você faz o design na hora que você vai arrumar uma travessa, você vai arrumar uma mesa, dependendo dos elementos que você usar nessa sua mesa. Você vai ter uma mesa mais clássica, uma mesa mais colorida para um almoço assim na varanda. Você tem o design no seu look, né? Então se você é uma pessoa mais despojada, você tem aquelas roupas descoladas, colares e tudo mais. Se você é uma pessoa mais clássica e de repente trabalha num ambiente assim mais formal, você vai colocar aqueles taillers ou vai colocar um salto, enfim. Tudo tem um motivo, porque a gente cria a nossa persona, quem a gente representa. E no design de casa, gente, no design de interiores não é diferente. Então você vai escolher um estilo que te represente na sua casa. Se você gosta, por exemplo, de viver aquele saudosismo dos anos 80, você vai ter uma casa com uma pegada mais retrô, né? Ou alguns elementos vintage. Se você é uma pessoa mais clássica e gosta daquela coisa de antigamente da pompa, vai entrar o dourado. E se você é aquela pessoa minimalista que, tipo, tem que ter o essencial, vai usar esse estilo. E por aí vai, gente. Mas fundamentalmente, o que você precisa entender é que o design tem que funcionar na sua vida e te representar. Esse é o segredo.